A Coordenação Municipal de Juventude realizou nesta quarta-feira um webinário Construindo um Conselho com representantes de diferentes movimentos sociais com o objetivo de acolher experiências que ajudem a subsidiar outras informações locais para a criação do Conselho Municipal de Juventude em Caxias. Além dos convidados, participaram do webinário Geldo Júnior, vice-presidente do Conselho Estadual de Juventude e Dereck Coelho, integrante do Conselho Estadual de Juventude de Pernambuco. Quer trazer os movimentos, a sociedade civil para que juntos nós possamos construir esse espaço de participação, de garantia, de promoção e defesa dos direitos da juventude. O papel do Conselho, além de fiscalizar e deliberar aqui no Maranhão, é estar levando o poder à mão do jovem nas cidades. E através de quê? De criação de conselhos municipais, de entidades municipais que possam fortalecer as ideias do jovem local. Tentar ver vias ali de participação social para a gente dialogar com o governo, com o poder público de forma geral, para aperfeiçoamento, melhorar, propor políticas públicas que possam ser eficazes, principalmente para a juventude. Em 2019, foi aprovada uma lei na Câmara Municipal de Caxias, número 2479, que permite a criação do Conselho Municipal de Juventude. A ideia é que o conselho a ser criado seja consultivo e deliberativo, com 12 integrantes, sendo seis integrantes do poder público e seis da sociedade civil. Nós estamos com essa estrutura de organização de gestão de juventude há um tempo em Caxias já, desde 2013, mas a gente sempre sentiu essa necessidade de que a gente precisava dar esse passo para que o município tivesse essa organização juvenil mais institucionalizada. Cátia Braga, coordenadora municipal de juventude, destaca a importância de se ter um conselho funcionando para conseguir aderir ao Sistema Nacional de Juventude e também construir um plano municipal de juventude.